Você está na liderança de projetos de melhoria contínua, todo empolgado para dar aquele grande resultado, só que sua equipe está extremamente desmotivada? Um dos grandes desafios de um líder de equipe é fazer com que os profissionais sintam-se motivados e comprometidos com aquilo que está sendo executado. E nesse vídeo, nós vamos dar três dicas importantíssimas para que isso possa acontecer. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander e esse é o canal da CAI, onde a gente fala um pouquinho sobre melhoria contínua, gestão da qualidade e Lean Six Sigma. É importante ter em mente o seguinte, quando você é um líder e você está planejando, desenvolvendo um grande projeto, é possível que você não seja o profissional a colocar a mão na massa. Você vai ter que compartilhar as ações que precisam ser colocadas em prática para que outros profissionais possam definitivamente, então, colocar essas ações no dia a dia, controlar aquele projeto que foi executado e garantir a execução prática dessas atividades. Mas nem sempre os profissionais estão comprometidos e querem colocar em prática aquilo que foi proposto. A gente sabe, né? Quando alguma decisão é feita extremamente top-down, simplesmente porque algum profissional quer, a chance de esse cara se tornar engajado é extremamente baixa. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês agora três dicas que nós colocamos em prática nos projetos de melhoria contínua que executamos e que vem funcionando bastante. A primeira dica que eu vou deixar para vocês aqui é sobre o envolvimento de toda a equipe. Então, se você está acostumado, por exemplo, a simplesmente tomar decisões ou mandar as decisões para baixo, decisões top-down, tenha certeza de que essas decisões têm uma chance altíssima de não serem cumpridas. Ou até são colocadas em prática, mas não com o engajamento necessário para fazer com que isso dê certo. Vou só dar um exemplo para vocês aqui. Imagina que você trabalha num setor de intralogística e aí você, na separação dos materiais, percebe que tem avarias com bastante frequência nas embalagens. E isso causa um retrabalho. Você precisa reembalar, reempacotar, enviar novamente para todos os pedidos, separar novos pedidos. Então, quando você percebe que tem um retrabalho associado à atividade, não adianta você mudar o procedimento operacional e obrigar aquele cara a cumprir um novo procedimento. Faça o seguinte, traga ele, envolva esse profissional e questione. Pergunte, fala, olha, isso que você está executando está gerando um retrabalho. Nós estamos trabalhando duas vezes, dois, três, quatro, cinco, dez por cento a mais do nosso tempo. Ou melhor, dez por cento de dedicação do nosso tempo pode ser única e exclusivamente por conta desses erros. Pergunte o que ele sugere para que isso seja modificado. Pergunte o que ele sugere para que a gente possa fazer a fim de modificar a situação. Isso é levar a opinião desses profissionais em conta. Pode ter a certeza de que eles se sentirão muito mais engajados na mudança. E um ponto adicional aqui ainda dentro dessa dica é o seguinte, muitas vezes o gestor cobra produtividade e não qualidade. É muito melhor você cobrar qualidade nas entregas com prazos adequados e tendo um certo montante a se cumprir. Quando a gente fala de cobrar produtividade, ou seja, o mais é aquilo que é realmente vivenciado, aquilo que é vangloriado, pode ter a certeza de que eles vão entregar muitas vezes de qualquer jeito. Cobre mais qualidade com uma produtividade adequada, não só produtividade. Dica dois aqui então para vocês. Valorize os profissionais. Valorize os profissionais. Mostre que ao final desse projeto, se tudo der certo, eles também vão ser reconhecidos por aquilo que foi executado, por aquilo que foi planejado e executado na prática. Isso pode ser uma bonificação. Muitas vezes, bonificação está estrelada a mudanças salariais ou grandes valores econômicos, monetários. Na realidade, pode ser simplesmente uma bonificação como um café da manhã, um café da tarde, algum brinde específico que você precisa entregar para a sua equipe como uma forma de agradecimento e esforço para aquele projeto. Isso é mostrar que você realmente prestou atenção naquilo que foi executado e mais ainda que você está reconhecendo ele. Antes de mais nada, nós vimos aí para a terceira dica. Se você está curtindo esse vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal, porque isso nos ajuda bastante a produzir conteúdos como esse, beleza? Terceira dica então. Celebre cada conquista do seu projeto. Avançou mesmo que um pouquinho? Mostre. Celebre. Aí vem a importância de um líder saber fazer de maneira adequada as pequenas metas até chegar a uma meta global. Acompanhe o progresso da equipe, acompanhe todas as mudanças positivas no cenário de execução daquele projeto de melhoria, por exemplo, que você pode ter a certeza que esses pequenos ganhos são eles que, acumulados ao longo do tempo, vão garantir o sucesso do seu projeto. Bom, compartilhado essas três dicas, então, eu vou deixar aqui um vídeo para vocês sobre conteúdo de liderança Master Black Belt. É um conteúdo que nós executamos dentro das nossas lives semanais, extremamente diferenciado para que você se destaque ainda mais nos conceitos de liderança, beleza? Então, se você gostou, compartilhe com os seus amigos e a gente se vê num próximo encontro. Até mais!